Essa canção, se eu errar, vocês me matam Em 86 eu fiz essa canção Estourou uma vez, no Nordeste Aumenta a minha voz, por favor, o retorno Um pouquinho mais metálico Estourou no Nordeste Depois, em 95, começou a tocar no sul da Bahia, em Minas Em 98, 99, era o maior sucesso do Brasil Sabe por quê? Que fala de situações comuns a todos nós Quem que não sofreu por amor? Quem que não chorou no ombro de alguém? Agora, um dos lugares onde mais as pessoas choram É no ombro do garçom Garçom é o confessor da humanidade Tem coisas que o homem diz pro garçom Que não diz pra mulher em casa E tem coisas que as mulheres dizem pro garçom Que o marido não pode nem saber Que o marido não pode nem saber Mais ou menos Março! Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom No bar todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção, por favor Agora vocês e o coro cantam Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar E só me dá E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Só me desativar É o melhor lugar do mundo Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite e me enxame Garçom Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo o bico fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Pra frente Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar E pra matar a tristeza Só me desativar Quero tomar todas Vou me embriagar Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta pra me avisar Deixou em pedaços Deixou em pedaços Meu coração Agora todo mundo E pra matar a tristeza Só me desativar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Essa canção Se eu errar Vocês me matam Em 86 eu fiz essa canção Estourou uma vez No Nordeste Aumenta a minha voz Para o corretor Um pouquinho mais metálico Estourou no Nordeste Depois em 95 Começou a tocar No sul da Bahia Em Minas Em 98 99 Era o maior Sucesso do Brasil Sabe por quê? Que fala de situações Comuns A todos nós Quem que não sofreu Quem que não chorou No ombro De alguém Agora um dos lugares Onde mais as pessoas choram É no ombro do garçom Garçom É o confessor Da humanidade Tem coisas que o homem Diz pro garçom Que não diz pra mulher Em casa E tem coisas Que as mulheres Dizem pro garçom Que o marido Não pode nem saber Mais Garçom Garçom Aqui nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos De amor Garçom Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Agora vocês e o coro cantam Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar E sempre vai Eu vou E pra matar a tristeza E pra matar a tristeza Sua mesa de bar É o melhor lugar do mundo É o melhor lugar do mundo Todas vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Garçom Eu sei Eu tô enchendo o saco Mas todo o bico Mas todo o bico fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu só quero chorar Eu vou minha conta pagar Por isso eu lhe peço atenção Pra frente Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Manda uma carta Pra me avisar E pra matar a tristeza Sua mesa Sua mesa de bar Quero tomar todas Por mim Saiba que o meu grande amor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços Meu coração Agora todo mundo Pra matar a tristeza Sua mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Deixou em pedaços 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 Amém.